O assassinato de George Floyd nos Estados Unidos, na cidade de Minneapolis, desencadeou uma grande onda de lutas antirracistas nos Estados Unidos, com dezenas, centenas de manifestações em todo o mundo. Essa é uma questão fundamental para nós aqui no Brasil também. O Brasil foi marcado pela escravidão. Foram milhões e milhões de pessoas escravizadas, trazidas da África, para trabalhar aqui no nosso país. E essa foi uma formação da nossa sociedade. Uma formação que perdura na vida do povo brasileiro até hoje. E perdura de uma forma extremamente negativa. Porque desde aquela época, essas pessoas que foram escravizadas, negros, foram sempre vistos como uma raça inferior. E nós sempre temos que combater isso. Nós temos que relembrar esse processo da escravidão. Houve a luta de Zumbi de Palmares, que hoje até o presidente da Fundação Palmares quer renegar. A extrema direita quer anular a luta do povo contra a escravidão. E querem mais. Querem voltar a oprimir o povo. Principalmente o povo pobre, que na sua maioria é o povo negro. Nós temos que lutar contra isso em todos os momentos. Fazer com que esse movimento cresça em nosso país. E para isso nós precisamos denunciar a cada momento a prática racista. Não adianta se dizer contrário ao racismo. É necessário desenvolver uma luta antirracista. Essa luta não pode parar. Ela tem que estar ligada a todas as lutas sociais. A gente acabar de uma vez com o racismo na nossa sociedade. Essa é uma luta que vai durar muito tempo. Porque ainda hoje, nos traços culturais da nossa sociedade, na formação da nossa juventude, prevalece o racismo. Vamos derrotá-lo denunciando o racismo. Como está sendo denunciado nos Estados Unidos, na Europa. Vamos fazer grandes movimentos. Aliando a luta antirracista à luta antifascista. Porque, no fundo, são uma coisa só. Nós temos que lutar pela democracia, pela igualdade entre as pessoas e pelos avanços sociais. E derrotar os fascistas e os racistas.